Música 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 Quem é Doris? Música Ai meu deus do céu, e essa mulher que não aparece? Se ela não vier, não vou poder participar desse concurso. Olha, irmão, se você quiser trocar de lugar comigo, a pônda não para de pisar no meu pé. Ah, da dor, você se comprometeu, hein? Não, desculpa, tô brincando, vai. Desculpa, hein? Opa, espera aí! Tô esperando tua irmã há horas, há séculos! Cadê ela? Tu me garantiu que ela vinha aqui. Cadê tua irmã? Música Eu, eu, eu tô procurando por ela, quer dizer, já era pra ela ter chegado, né? É, isso eu sei. É, então vamos fazer uma coisa, você fica aqui, você espera aqui, não sai daqui. Assim que ela aparecer, eu ligo pra você. Ok? É mole? É, mas vai ser uma da hora, né, mamãe? Música Gente, eu acho que tá na hora. Música Ai, eu tô tão nervosa. Não fique, meu bem. Não fique nervosa, encare isto como um acontecimento social, como outro qualquer. Desculpa, meu bem. Desculpa, beba, beba. Tá, muito... Onde você vai? Ao microfone. Peraí, sou eu quem deve anunciar. Não, não, Joana, deixa que eu me carrego disso. Sim, no mínimo, sou mais grande e eloquente do que você. Com licença. Meu Deus. Boa noite. Obrigada, obrigada. Muito bem, obrigada. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui para celebrar a dança enquanto exaltação, não é mesmo? A capacidade do ser humano de se comunicar enquanto elemento, não é? De um segmento de toda uma sociedade emergente da qual todos vocês fazem parte. eu não, naturalmente, porque provenho de uma realidade onde a dança é realmente uma forma de arte muito elaborada, muito sofisticada. Como no balé russo, por exemplo. Enfim, já no pagode, esse tipo de expressão menor... Todas grandes e eloquência têm limite. Com licença. Bem, gente, está lançado o primeiro concurso Malhação de Dança. Boa sorte para todos os competidores, não é? E, antes de iniciar o concurso, eu gostaria de passar a palavra para o nosso patrocinador. Marco Antônio Pais Leme. Como é falso. Se bobear, o macarrão está envenenado. Eu não vi o Romão. Será que ele não achou a vitória? Ei, cara, nada? Nada. Romão, eu acho melhor você desistir, cara. Bem, e foi por tudo isso que eu resolvi apoiar o concurso. E já que eu não posso competir, a primeira dança da noite é minha. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a minha parceira, Débora Perlione. Se eu for dado muito mais, olha para a minha cara. Por favor. Deixa. Eu danço com esse cráculo. Obrigada. Bom, a Débora pede desculpas a vocês, mas ela não vai poder dançar. Ela está com um probleminha na rótula e, como eu sou a sua melhor amiga, eu vou substituí-la. Tony, você não se incomoda não, né?